Me conte uma coisa, teatro ou televisão? Ah, não, não tem... Os dois são bons. A televisão te dá muita popularidade, tem... E eu trabalhando na Globo, que é uma emissora que te dá todas as... Você chegar lá, está tudo pronto, tudo lindo, figurino, cenário, a arte é maravilhosa. A gente que faz teatro fala, como é bom, chegar lá, está tudo pronto. É só fazer a maquiagem, decorar e fazer as cenas. E teatro é aquela... Você tem que trabalhar muito, produzir, fazer um figurino, fazer um cenário, é muito trabalhoso. A televisão você bota um croma aqui atrás e solta você aquele... Não que a televisão não seja difícil, a televisão não é uma coisa fácil de se fazer. Ah, mas é muito mais fácil que teatro. É, é fácil, mas assim... Cinema, então, nem se fala. Cinema também não fiz muito. Eu fiz o filme do Chico Xavier, que eu gostei muito de fazer. Essa semana eu assisti. Ah, é? É lindo o filme. Agora é domingo. Jura? Passou? Passou bastante. Passou a vida dele. Ah, é muito linda. Direção do Daniel Filho. Foi um filme muito, muito legal de fazer. Você fez. Eu fiz como se fosse aquela mulher que fica do lado do Chico, passando as folhas de papel para ele. A gente foi lá, eu e meu marido, Ari Brande, que está aqui. Grande fotógrafo, a gente ia muito no Chico. Ele adora o Chico, ele encontrou o Chico várias vezes. E a gente ia lá ver o Chico psicografando. Era uma loucura, não é? Eu estive na casa dele. É. Psicografava mais de três horas e depois fazia aquelas mensagens lindas. E no filme o Nelson Xavier estava tão parecido com o Chico. Não, demais. Não é? Impressionante. Impressionante. Que quando ele chegou em Uberaba, as pessoas vinham e beijavam a mão dele como se fosse querendo que ele... E é um filme bem antigo. Não. O filme de quando que é? Não tem nem dez anos esse filme. Ah, tem. Não, não tem dez anos. Ele não é tão antigo assim. E foi muito sucesso. Foi muito bem. Não, não. Eu estou falando uma besteira porque a história foi passada. Ah, sei. Na época da Tupi, aquele diretor que era ateu. Sei. E o Chico falou para ele no final. Lembra disso? Não, não é? Não. Então você viu um outro filme que é... Não, eu vi A Vida do Chico Xavier. Então só pode ser esse. É. Direção do Daniel. Tem o Tony Ramos. Tem o Tony Ramos, que era o diretor da emissora... Exatamente. ...do programa que o Chico deu a entrevista do... Deu a entrevista. Daquele programa do... Não é Tico Tico, não. Tem dez anos. Como é o nome do programa? Pinga Fogo. Pinga Fogo. Pinga Fogo. Tico Tico é bom. Tico Tico. Pinga Fogo, que ele foi lá e fez um programa... Tico Tico. 87 anos, gente. Não ia levar mal. É, são dez anos de filme, né? São dez anos de filme. Dez anos de filme. É que a gente fez, foi tão legal fazer que a gente nem... E vem cá, todos eram espíritas? Não. Não, o Nelson não era. Porque eu falei isso para a minha mulher. Olha, todo mundo aí foi trabalhar baratinho. Não, o Nelson, a mãe dele era espírita. Eu até briguei com o Nelson. Falei, Nelson, você vai ter que puxar um Pai Nosso aí, hein? Porque o espírita puxa Pai Nosso. Ele falou, não, mas eu não sei falar um Pai Nosso. Eu falei, não, você vai ter que aprender. Você vai falar um Pai Nosso. No fim, ele não teve o que falar. Mas ele estava muito comovido. Ele ficou muito comovido. E o clima todo da filmagem... Ah, deve ser, deve ser. Foi um clima de uma transcendência, de um carinho. A gente foi para a Uberaba e o Chico tem muitas coisas beneficentes. Ele tem a casa dele, ele atende muitas pessoas. E tem as bibliotecas, onde ele tem os livros. E recebe aquela galinhada, que é uma delícia, a galinhada do... Aí o Daniel Filipe falou, ah, então vamos comer um sushi. Eu falei, como comer sushi? Eu estou aqui no lugar e eles vão fazer uma galinhada mineira. Coisa deliciosa. Ele me tirou de lá para comer um sushi num restaurante que estava fechado. Isso é um crime. Eu falei, você não pode fazer. Um sushi horroroso lá no meio de Minas Gerais. Não tinha nada a ver com comida japonesa. É ir na Bahia e pedir uma pizza. É, me tirou da galinhada, aquele cheiro, sabe aquelas panelas de galinhada? Aí eu falei, nossa senhora. E aí eu falei, ah, que ódio. Mas, olha, foi uma delícia trabalhar nesse filme. Eu nunca fiz muito cinema. Eu nunca fiz muito. Eu sempre trabalhei. Fiz assim, curta-metragem, que eu fiz jornalismo na ECA. E quando... É isso que quer dizer. Você também é jornalista. É, mas eu não exerci nada. Eu fiz assessoria de imprensa na Som Livre, que é... Na Som Livre. E tive sorte também de pegar... A Som Livre naquela época era só picadinho, que a gente chamava, né? Picadinho de novela, que eram as músicas de novela. Mas tinha, assim, o Jorge Bem, tinha o Calbi Peixoto, a Rita Lee, quando estourou, com o Baila Comigo. Foi um estouro, assim, todas as músicas dela estouraram. Eu fazia assessoria de imprensa, eu entregava os discos nas redações. E, naquela época, tínhamos os homens de melo, a gente ia nas redações, encontrava o Dirceu Soares, ficava batendo altos papos na Folha de São Paulo, no Estadão, no Jornal da Tarde. E, no fim, a Elisa Regina tinha entrado. A Elisa é muito minha amiga, nós éramos muito amigos. Ah, é maravilhosa. Ela fez um negócio para mim uma vez que eu nunca vou esquecer. Porque nós começamos... Quando ela veio, eu já estava fazendo televisão já há muito tempo. E ela veio contatada pelo... Oh, meu Deus do céu. Um dos maiores... Aqui de São Paulo, do Rio? Não. Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Foi o maior empresário de artistas que era da Record. Oh, me falhou agora. Randal Juliano? Não, não. Não, ele era... Oh, meu Deus do céu, que pena. Depois a gente lembra. Era um argentino, meu Deus do céu. Argentino, meu Deus. É, godo, fumava charuto. Oh, meu, ele é que torce a turma toda. Sei, sei. E a Elisa ficava na sala dele fazendo tricô. Ah, é? É. E eu trabalhava também com ele. Ele também fazia com Golias, eu trabalhava com Golias, então a gente estava sempre junto. Eu vou me lembrar o nome daqui a pouco. E a Elisa um dia foi fazer o programa do Golias lá na Tupi e falou para mim assim, você quer ver meu show? Ela estava fazendo um show no Teatro da Lagoa. Falei, vou. Bom, aí fomos. Ela passou na casa dela, mudou de roupa, está na fombo para lá. E ela fez o show para mim. Dedicou o show a mim. Que lindo. Eu fiquei assim. No meu livro, eu cito isso. Acabei de escrever o livro. Ah, que legal. Sobre a história, a minha história na televisão, a televisão que eu vivi. Que legal, que legal. E a Elisa, ela ficava no Marina Palace, lá no Rio, onde eu ficava, também, a pessoa da Globo ficava muito ali. E um dia, eu estou descendo para ir jantar e ela está subindo. Ela disse, pô, vou tomar um café, isso aqui. Ele disse, olha, eu vou jantar e depois eu volto. Daqui a pouco a gente se encontra. Só que eu cheguei cansado, tinha acabado de gravar os trapalhões, começava 10 da manhã e até uns 8 da noite. Falei, eu vou dormir. Uma semana depois, ela morreu. Meu Deus. Mas foi em 82. Me deu uma culpa. Porra, por que eu não fui? Nossa, por quê? Que louco. É, e ela tinha acabado de entrar no Som Livre. Ela entrou em 82. Ela morreu em 82, né? Por aí, janeiro de 82. Eu lembro que eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, vou ver minha ídala. Eu amo a Elisa, não sei o quê. Eu estava toda feliz, porque eu ia falar com ela. Marcos Lázaro. Marcos Lázaro. Marcos Lázaro. Marcos Lázaro. O Marcos trouxe a turma toda. Trouxe todo mundo. Que loucura também, né? E eu vi essa turma crescer. O Caetano, o Gil, eles eram totalmente desconhecidos. Desconhecidos. Sei, que legal. E estouraram. Eu acho que a Record foi a televisão mais importante do Brasil. Com certeza. Aquele festival era uma coisa... Ela fez toda essa turma aí. Toda essa turma veio de lá. Gal Costa, Gil, Caetano. Os Mutantes, o Caetano. Os Mutantes, Rita Lee, Agnaldo Rayol. Era onde você podia... E era muito, muito importante, né? É muito legal você ver os festivais hoje em dia e ver a plateia, todo mundo cantando. Era uma loucura. Uma liberdade, né? Total. E eu vou usar até a frase do Adnê. Que a Record foi a estrada que a Globo asfaltou. Sim. Exatamente. Sem a garra que a gente tinha. E corajosa, né? Corajosa. Fazendo coisas que ninguém fazia. Criando. Criando coisas. Eu falo sempre isso. Escrever não é difícil. Fazer o texto. Criar é que é difícil. Então, hoje, eu escrevo pouco. Mas eu dou muitas ideias. Crio personagens. Que isso é importante. Porque, por exemplo, você trabalhar com o Carlos Manga, qualquer um escreveria para ele. porque era um diretor que falava... Ele dizia tudo que você podia botar no papel, que era fácil. Que legal, hein? Hoje, eu não sei como é que é novela. Eu acho que existe uma grande distância. Não sei. Não tem contato. Eu sinto isso. Porque, por exemplo, lá no SBT, eu não vejo ninguém que faz novela. Sei. Porque vocês gravam no sete... Assim, o pessoal de novela grava no sete e no oito, estúdio sete e no oito, só aqueles grandes, e lá fora. Sei, nas externas. Lá nas externas. Lá nas... A parte de cenografia, como é que chama? É. Nas externas. É, nas externas. Então, a gente não se vê. É, eu já mais estanque. O autor escreve e prefere que você não tenha contato nenhum com ele. Mas eu sinto que é isso. Há uma distância entre o diretor e o artista. Ou são muitos diretores. Você vê uma novela da Globo, tem cinco, seis diretores. Cinco, seis diretores. É uma loucura. É uma loucura. É muita coisa. Antigamente era só. Eu me lembro da Vansini rígida ao extremo. É, Vansini terrível. Brasileiras e brasileiros, eu fiz com ele. Não deixava entrar com o texto, né? Não. Jeito nenhum. Você sabe que eu faço isso também? É. Faço. Ai, meu Deus. Eu sou daquelas que grudam no texto. Não. Uma vergonha, uma vergonha. Se eu chego decorado, por que ele não vai chegar? Sim, claro. Você, então, pelo amor de Deus. Porque cada personagem ali são duas páginas, três páginas. Sim. Você... Eu decoro o programa inteiro. Meu Deus, é pá. E chego decorado. Eu lembro, eu lembro de ver você. Eu falei, nossa, ele sabe tudo. Não é que eu aprendi com a Vansini isso. Que nós somos contemporâneos. Nós começamos juntos na TV Paulista, que hoje é a TV Globo, né? Aliás, o Vansini começou na Tupi. Sim. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.